O nosso Você Bonita para essa segundona super especial, aliás, os assuntos hoje estão deliciosos. A gente vai abrir o programa com uma aula dele e quinzenalmente, às segundas-feiras, está aqui no nosso Você Bonita, que é o querido doutor Roberto Navarro, que hoje vem com um assunto para a mulherada ficar esperta, não é verdade, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Meninas, não dá para reclamar hoje. A gente vai saber tudo sobre olhos, pele e cabelos. E unhas. E unhas também, não pode faltar. Olha que lindo, está lindo isso, doutora. Adorei. Está colorido, né, Carol? Está ao máximo, não dá para esquecer. Só coisa boa. Só coisa boa. A mesa está muito linda. E lembrem-se, aqui o nosso intuito é falar sobre... Os alimentos que ajudam a manter a saúde de determinadas pessoas. Com algum problema, procure o médico para saber se tem alguma doença específica, né? Perfeito. Aqui é como manter a saúde da pele, dos olhos, do cabelo e das unhas. Com alimentação. Com alimentação, que é fundamental para isso. O que você diria, assim, esses itens aqui, pele, cabelo, unha, são coisas que estão interligados também. Sim, sim. Então tem muita coisa parecida. Sim, nós vamos falar algumas coisas em comum, sem dúvida, né? Antes, doutor, da gente começar, eu queria que você explicasse o que, assim, você como médico nota que é o principal problema, o principal erro, né, que as pessoas cometem quando de fato não estão aqui com essas partes, cabelo, unha, pele, não tão legais, assim. Qual o principal erro? O principal erro é uma dieta pobre em proteína, porque a proteína é fundamental para se formar colágeno na pele, para se formar também o colágeno da unha. A dieta pobre em ferro é ruim para a unha, para o cabelo, você não faz crescer um cabelo saudável. E dieta pobre em antioxidantes, né, eu vou falar do olho, a importância dos antioxidantes. E uma dieta onde não se escolhe boas gorduras, bons olhos. Agora, não tem idade? Não. Isso vai valer para todo mundo. Vai valer para todo mundo. É justamente, quanto mais cedo você se alimenta bem, menos chance de adoecer determinados órgãos ou de ter portas de entrada para determinadas doenças. Entendi. Por exemplo, vamos começar aqui no olho, Carol. Existem duas condições que podem surgir como consequências finais de uma má nutrição, ou que são colaboradores. Existem degenerações da nossa retina. A retina é a região do olho que capta a luz para formar... Existem células chamadas fotorreceptoras, que são importantes para a saúde do olho, para que se forme a imagem. Entendi. Para que esses fotorreceptores funcionem, é fundamental a presença da vitamina A. Então, a vitamina A para os olhos, fundamental. Trouxe aqui na frente, Carol, os principais alimentos que têm vitamina A de origem vegetal. Existem alimentos que têm precursores da vitamina A também, que são os carotenoides, que viram vitamina A. Então, aqui eu trouxe do reino vegetal, manga, mamão, abacate, cenoura, tomate, alcachofra. E de origem animal, a gente tem a vitamina A no leite, no iogurte, tem também nos peixes, também tem vitamina E, tem a vitamina A, perdão, que são os precursores. Bom, o que mais a gente precisa, então? Existe uma produção muito grande de oxidação no nosso olho pela formação da imagem. Existem substâncias, que é a radiação que vem da luz, que vai para a nossa retina, forma na região substâncias chamadas radicais livres. Então, existe uma oxidação muito grande na retina. Então, para o nosso corpo nos proteger, ele precisa de dois antioxidantes fundamentais, que protegem as membranas das células da retina, a vitamina E e os carotenoides. Então, vamos lá, a vitamina E, eu trouxe aqui o azeite, extravídeo, os bons óleos, né? O óleo de canola, o óleo de linhaça. A vitamina E está aqui nas castanhas, nozes, amêndoas e avelãs, nas oleaginosas. É impressionante como elas também entram num grupo. São boas para tudo. Para quase tudo. Só para quem tem alergia, não pode. É fonte, todo dia tem que comer um pouquinho, então. Uma castanha ao dia já te dá uma quantidade boa de antioxidante. Trouxe o germe de trigo, que também é fonte de vitamina E, e a vitamina E também está um pouquinho aqui nos peixes, tá? Ok. Os carotenoides, Carol, existe um quadro que é muito frequente, não tão frequente, graças a Deus, mas que pode acometer os idosos. A partir de uma certa idade, a partir dos 60 anos, existe um quadro chamado degeneração macular relativa à idade. É um desgaste, é uma degeneração do fundo do olho, de uma região chamada mácula, que também é importante para formar imagem, e os idosos começam a ter uma perda de visão progressiva. Olha. Os estudos mostraram que a vitamina A e a vitamina E já são altamente importantes para evitar isso. E os carotenoides mais ainda. Os carotenoides são um grupo de vitaminas encontrados em vegetais, a sua maior parte, somente os coloridos. Existem alguns estudos mostrando que tem dois carotenoides muito importantes para proteger a mácula, que é a zeaxantina, esse nome estranho, né? E a luteína. E aqui eu trouxe especificamente separado os campeões de zeaxantina e luteína, que é esse prato aqui da frente. Então, onde eles estão? Couve-flor. Que hoje vai estar na nossa receitinha. Vai estar na receitinha. A couve-manteiga. Agrião. Espinafre. Abóbora. Milho. E gema do ovo. Então, o ovo que hoje ele é um herói na nutrição. Não é mais um vilão. Tem muita coisa boa. Estive no congresso recente, tem pauta só sobre o ovo. É realmente o ovo desde que não frito, tá? Então, a gema do ovo tem zeaxantina e luteína. Agora, doutor, quando a gente fala de saúde dos olhos, há também uma prevenção para cataratas, outros problemas quando a gente pensa nesses alimentos? É, os estudos com alimentos em relação com doença ocular estão nas degenerações da retina, onde uma má alimentação pode predispor, e a degeneração macular relativa à idade, que são os dois quadros clínicos que você pode ter complicações nos seus olhos, onde uma má alimentação está contribuindo. Ah, existem outras patologias oculares que não vai ser com a alimentação. Aí entra o oftalmologista para tratar de uma maneira mais específica. Então, ele previne esses dois? É, a gente usa o termo diminui o risco. Diminui o risco. Diminui o risco. Gente, é importante, né? Como diminui o risco de eu ter problemas no meu olho com o passar do tempo, da infância até a minha vida adulta. Aqui estão todos os nutrientes importantes para a saúde e função do nosso globo ocular. Principalmente a formação da imagem, que é a retina, para a gente poder ter uma visão adequada. Por exemplo, se você tem uma dieta pobre em vitamina A, você não consegue enxergar direito no escuro. Você começa a ter dificuldade de... Lógico que no escuro existe uma adaptação. Quando você está na penumbra, o olho se adapta para você conseguir captar melhor a imagem em um ambiente mais sombrio. E a vitamina A é importante para esse passo. Olha que interessante. O déficit de vitamina A, se você tiver com dificuldade de, naquela penumbrazinha, não enxergar nada, procure o seu oftalmologista e o seu médico nutrólogo também, para saber se tem déficit nutricional. Que interessante, porque pode ser déficit nutricional. Pode, pode também. Já é um quadro mais avançado, né? É interessante. Mas é perfeitamente... A gente vai pensar em prevenção, né? Ou diminuir risco, né? Sem dúvida. Vamos lá. Vamos falar agora do... Vamos. Deixa eu te fazer uma pergunta que a Nina cantou aqui no meu ouvido, que o Dentinho, que está lá cortando as nossas câmeras, perguntou. Eu acho que ele deve comer muito, né, Nina? Aí está meio preocupado, né? Ele quer saber quantos ovos a gente pode comer por dia? Qual o limite de ovo aí na semana, no dia? Sem dúvida, um por dia, sem problema nenhum. Um por dia. Sem problema nenhum. Pode comer todo dia, uma vez ao dia. Todo dia, desde que não frito. Desde que não frito o Dentinho, pelo amor de Deus, ele tem cara que come tudo frito. Dentinho cozidinho ou sem nada na panela também. Ou cocheio, ou sem nada. Aquela grelhadinha sem nada. O problema é quando usa o óleo e a fritura não é interessante. Mas o ovo em si, não tendo alergia ao ovo, óbvio, né? Um por dia, os estudos estão mostrando que é bem tranquilo. Antes falava até dois por semana. Hoje o ovo está inocentado. Até um por dia, uma fonte de zeaxantina luteína, fonte de colina que é bom para o cérebro. Nós vamos falar em pautas futuras sobre isso. Que legal, doutor. Tem antioxidante e tem a gordura saturada. Tem, mas é uma quantidade baixa. E que é pouco absorvida. Não é isso que vai acabar com a dieta? Não, não. Muito, muito improvável. Muito improvável. Vamos começar as dicas para manter uma pele super bonita, uma pele saudável. E vamos lá. Vamos lá. Anotem, hein? E aí, doutor? Primeiro, a pele precisa de colágeno. É isso que eu ia falar. Acabaram de falar. O colágeno é a proteína que dá a sustentação da pele. A gente vai envelhecendo, o colágeno vai sendo renovado cada vez com menos eficiência. Por isso que a gente vai tendo um envelhecimento. Ninguém merece, né? Então, vamos lá. Colágeno, para que a gente forme colágeno, precisa de uma substância chamada prolina, que vem da proteína. Então, proteína é fundamental para a saúde da pele. Uma dieta pouco proteica, não é interessante? Quando tem proteínas de grande valor biológico nas, eu coloquei aqui as proteínas chamadas magras, né? Eu trouxe aqui o peixe, pode ser o atum, pode ser o salmão, pode ser um peixezinho mais magro. Tem um corte vermelho de carne mais magrinha, um corte com menos gordura. Qual é essa carne, doutor? Pode ser um contra filé, um alcatra, um filé mignon. Tem menos gordura. Tem menos gordura. Evite a picanha, a costela, aqueles cortes da maminha. Onde você vê a gordura da carne, é aquele corte mais gorduroso. Aqui eu trouxe até que você vê que você não vê praticamente. Aqui eu trouxe, eu acho que foi um malcatra. E de qualquer maneira, tirando, removendo essa gordura, é melhor tirar antes de preparar. Isso, isso, melhor. Para não ficar gordura ali na panela, né? Melhor, melhor. Tira a gordura e aí grelha o seu bifinho. O iogurte desnatado é uma proteína magra. Um queijo branco é uma proteína magra. Então, a gente tem que ingerir pelo menos no mínimo 15 a 20% das calorias que a gente come tem que vir da proteína. Então, uma dieta hipoproteica não é legal. O que mais a pele sofre? A pele sofre radiação ultravioleta A e B, que vem do sol. Que formam uma quantidade grande de radicais livres na pele. São oxidantes. Então, para proteger pele, ingerir muito antioxidante. Então, onde estão os principais antioxidantes? Bom, vitamina C, vitamina E, selênio e carotenoides. Vitamina C, cítricos. Laranja, limão, kiwi, acerola. Vitamina E, bons óleos, azeite extra virgem, castanhas, nozes, amêndoas, germe de trigo. A gente já falou da vitamina E aqui. Tá. Selênio. Uma castanha ao dia te dá o selênio que você precisa. Carotenoides, falamos deles aqui, cenoura, tomate, mamão, abóbora, tudo isso é rico em carotenoides, ou em carotenoides, né, que são antioxidantes. Então, assim, tomar sol é bom, a gente precisa. Precisa muito para a vitamina D. Então, uma dica, porque a briga hoje está no quê, Carol? A gente precisa proteger a pele do fotoenvelhecimento. O que é isso? É uma destruição do colágeno por oxidação excessiva da radiação ultravioleta, A e B. Só que, ao mesmo tempo, a radiação solar é importante para formar a vitamina D, que é hoje muito estudada como altamente importante para o corpo humano. Então, um consenso, proteja o seu rosto e teus braços, que é onde as mulheres e os homens não querem, onde a gente fica mais visível, né? Sem dúvida. Mas, pelo menos, caminhe ao sol 3 a 4 vezes por semana, entre 10 e 11 horas da manhã, porque não pode ser um sol muito fraco, para a vitamina D. E entre 2, 3 horas da tarde. Caminhe protegendo, mas de bermuda, porque só 30% da pele do corpo exposta, a pelo menos meia hora de radiação solar, já forma a vitamina D. Mas passe fotoprotetor no rosto, nas mãos, para evitar... É um equilíbrio. É um equilíbrio. Então, pessoas, aquelas mulheres que a gente vê que estão sempre muito queimadas, que tomam muito sol, possivelmente a pele, com o tempo, vai ficar mais flácida. Pode ficar mais envelhecida, formar mais rugas, né? Exatamente por causa desses radicais livres. Radicais livres. Oxidação das células da pele por produção de radicais livres. Olha que bacana. Então, assim, se a gente proteger a pele com antioxidante... Sem dúvida. A gente vai ganhar muito aí. Água, antioxidante e proteína para renovar colágeno, está ótimo. Está ótimo. A gente garante a saúde da pele. Garante. Uma dica para o verão, que eu fiquei de dar uma dica, lembra? Ai, adoro, adoro. Quer chegar no verão com os anos, seu filtro solar, óbvio, mas quer ter um bronzeado mais bonitinho, o bronzeado vem de um... a gente produz na pele uma subversão chamada melanina, que dá o tom da pele. Bronzear é quando você estimula a melanina e ela é produzida, ela fica em quantidade maior e você fica com a pele mais bronzeada. A melanina, para ser produzida, precisa de precursor. Então, tem uma molécula chamada tirosina, que vira melanina. E essa tirosina depende da fenilalanina, tá? E para formar, para dar um tom na pele muito mais bonitinho, os carotenos, o beta-caroteno é muito importante. Que são os laranjinhas. São os laranjinhas. Então, se você começar um mês antes do verão a ingerir mais alimentos ricos em beta-caroteno e em fenilalanina, aqui só uma orientação. Quem tem fenilcetonúria é uma doença que não pode com a fenilalanina. Não siga o que eu vou falar, porque eu vou falar da fenilalanina. Mas é uma raridade isso, tá? Ok. E quem tem problemas de câncer de pele também não pode, tá? Mas vamos lá. Onde tem o caroteno? Cenoura é a melhor fonte de beta-caroteno. Mas tudo que é laranjinha também tem. Abóbora. O tomate tem. A laranja. O mamão tem caroteno, tá? E fenilalanina tem aonde? No abacaxi, no gergelim, na aveia. Na aveia? Na aveia. Tem fenilalanina. Na laranja, no tomate, no mamão, na manga. Dá para fazer um suco incrível. O espinafre também tem, incrível, tá? Você vai chegar no verão e vai ter aquele bronzeado. Agora, doutor, só assim, para a gente mexer nesse primeiro momento, que daqui a pouquinho você vai voltar. O ideal é consumir esse suco, esses alimentos, um pouco antes de ir para o sol ou não? Qualquer horário do dia? Então, qualquer horário do dia. Na verdade, não vai ser uma hora antes que você vai fazer isso e vai dar certo. Você tem que começar bem antes. Tá. Tá? Então, assim, eu vou para a praia em janeiro. Então, a partir do finalzinho de novembro, dezembro, já começa com isso. Já começa, tá? Colocar aí num lanchinho da manhã, num lanchinho da tarde. Isso. Todas essas orientações, todos esses alimentos que a gente citou. Ó, vai ficar com bronzeado bonito. Doutor Roberto, daqui a pouco eu volto para a gente continuar. Porque a gente vai falar ainda de unhas, de cabelos. Que, assim, eu acho que 90%, vai, 95%, 98% das mulheres se preocupam, não tem como, né? Todos, os homens também, Carol. Os homens também, né? A gente quer estar com a unha bacana, tem o cabelo bacana, pele linda. Hoje, todas as dicas aqui com o doutor Roberto. E eu vou pegar Twitter, tá, gente? Tem muita gente já mandando. Pode mandar. Eu vou abrir aqui, inclusive. Ó, nossa, chegou um monte já, doutor. Tá bombando aqui, ó. Graças a Deus, que bom. Gente, daqui a pouquinho eu vou tirar todas as dúvidas. Vocês podem ter certeza. Arroba caramanderlaneminhoto pelo Twitter. Ou no vocêbonita, arroba tvgazeta.com.br. Te agradeço por esse primeiro momento. Eu que agradeço. Daqui a pouquinho a gente se vê de novo, doutor. Muito obrigada. Que delícia! Pois é.